Nos exames de raio-x, os médicos identificaram pelo menos 12 fraturas no bebê de 6 meses de idade. Algumas delas antigas e já cicatrizadas. O corpo da criança também apresenta marcas de queimaduras nos pés e nas mãos, além de hematomas. A menina que nasceu prematura, em setembro do ano passado, ficou dois meses internada. E a principal suspeita da polícia é que assim que recebeu alta e foi pra casa, ela passou a ser agredida pelos próprios pais. Após interrogar a mãe, ela acabou de fato relatando que o pai, por estar desempregado, por beber muito, teria várias vezes agredido essa criança. Essa criança já vem sofrendo espancamentos consecutivos e de forma muito sequenciada. E ontem, especificamente, essa criança foi agredida de forma muito brutal. A mãe fala que o pai chegou inclusive a bater com a cabecinha do bebê na cama, pressionar várias vezes o pescoço da criança. A denúncia chegou à polícia através do Conselho Tutelar de Trindade. A gente teve lá no local, tem muitas garrafas de bebida, tem muitas coisas. Então, sensibiliza por causa de ser uma bebezinha. Uma bebezinha que está desindustrida, uma bebezinha que precisa de ser cuidada. Na quinta-feira, a criança foi transferida de uma unidade de saúde aqui de Trindade para o Hospital Materno Infantil em Goiânia, em estado grave. E nesta sexta-feira, ela foi internada em uma UTI com suspeita de edema cerebral. Segundo os médicos, apesar de ter seis meses de vida, a menininha pesa pouco mais de dois quilos. Os pais do bebê foram presos em flagrante por tentativa de homicídio. O casal veio do Maranhão e tem um filho mais velho, de um ano e meio, que mora com os avós. A mãe tem 18 anos e o pai 24. Os dois estão desempregados e o pai seria alcoólatra. Ela relata para nós que desde que a criança saiu do hospital, que o pai não tinha muita paciência com o choro da criança. E todas as vezes que a criança chorava, ela era agredida. O que mais chamou a atenção da polícia foi a frieza com que os pais relataram o tratamento dado ao bebê. A mãe admitiu que por falta de energia elétrica em casa, usava uma vela para iluminar o quarto na hora de trocar a fralda da filha. E isso teria causado as queimaduras. Ela disse que algumas vezes eles discutiam e a criança sempre estava no meio da discussão. Então ele puxava a criança de um lado, ela dizia que ia embora de casa e que ia separar dele. Ele puxava a criança de um lado, ela puxava a criança do outro. Vamos finalizar essas investigações para que essas pessoas respondam pela barbaridade que eles acabaram de praticar.